Aí moradooooooor! Se não é esquecido, já se inscreve aí no canal, mano! Deixa o like e compartilha o vídeo com os faixas pretas! E não se esquece de seguir lá meu pai no Instagram, mano! Arroba de Nerol David! Fé, morador! Se você quer assistir o melhor vídeo do crime, você está no lugar certo! Minha Altifica mas cara da moda Dia de baile, piano de chopp Fazendo money duplica meu cash Pego minha mãe levou pra NovaGest Sou sem iPhone então me esquece Niggas em pares mano eu to flex Piano joga se tu tem coragem Vara as barricadas, minha nota da lasga Fuzil não atende monte Indock e Rá de H atende monte Descursão que tolta contra bondes Caçador de A.D.A. Fiskirar, barulho Pra pela maia tira a marola Na botar fumando os cães Bung 5 quanto tem RK e DG3 Tem vários calibre pra vocês, exterminador de DCP Sou o comando mesmo, faz o dor e somente os criados Você vê, eee, 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 do CB Tenta culpar, tu ganha tiro, se tentar culpar você vai ficar fodido Quando o meu AK dá uma rajada e não tem um golpe Cê conta que na rocinha vários bico, tá doce, tá tudo lindo Acordar às sete da manhã, pegar o plantão, fazer dinheiro e ficar rico Ser bandido virou um vício, e que se foda o estado eu taco bala Eu só quero viver disso É isso, porra Aê, meu Brecbeldes E aí, chefe, meu Brecbeldes E aí, negão E aí, deixa o cadê do portamala mesmo? Não, deixa, não, porra Olha, esquilo, arrumou até um... algum lugar aqui dentro aqui pra deixar esse filho da puta trancado aí, porra Não, perta atenção na coisa que eu faço, né tio? Já tá pronto já, mano Já tá pronto Pô cara, pararam Corra, mão Não faço isso, não perda atenção, né mano? Não dá moral pra quem tá na correria do dia a dia Buscha mesmo então Caralho, só quero ver Porque eu tô cansado pra caralho Eu vou subir e vou dormir Amanhã de manhã eu vejo esse bagulho aí Caralho, meu irmão, o cara não faz nada Só vive cansado Caralho, não faz nada, porra Aqui tava na pista Como é que é, negão? Pode ir pra casa? Pode ir mesmo, porra Valeu, desabençoe, porra Como é que é, Esquilo? Quer que eu jogue o cara lá em cima, é isso mesmo? Ah, não sei que lugar é esse Bota lá, porra Ah, mas tu vai saber Tô falando que lá em cima é lá em cima Então já, então bota mesmo Amanhã de manhã eu vejo essa porra aí Já é? Já é, já é É isso Aí Vai lá Vou subir agora, tá ligado? E é isso, mano Tá bom, beleza Vou tomar uma no bar ali embaixo Caralho Ah, chama eu, mano O cara nem chama Não Aí, chefia Fala mesmo, meu braço Ah, não, vou levar o cara e vou descontrolar Pelo resgate aí, tamo junto, meu black belt Mas agora eu tenho que tomar um banho Que eu tô ferendo pra caralho, tá ligado? Tá mesmo, mano Tu dá concheiro de cadeia mesmo Tá mesmo, hein, mano Tá concheiro de ó, mó Caralho Cachorro morto, tá ligado? Tá mesmo, meu black belt Vai lá dar um trato lá, porra Seja bem-vindo Valeu, meu black belt É isso, porra Caralho Ah, esquilo Esquece não, hein Amanhã de manhã eu quero ver esse lugarzinho aí Vai lá, já vou levar o cara já Vai lá, vai lá Já é, já é, valeu Caralho, parceiro Peraí, meu black belt Tá fedendo Aí, meu black belt Se namorar ou mesmo? Passa umas duas horas no banheiro Tomando um banhozinho aí, porra É isso mesmo, meu black belt Mas é roupa, né Tá impregnado Tá mesmo É foda mesmo Caralho Graças a Deus aí o black belt Tá de volta na pista, porra O homem votou, tá ligado? A tropa tá junto Toda Todo mundo Já deixamos O cabelinho lá na favela dele Porque se trazer pra cá Já sabe Só quer ficar aqui Batendo papo Feito um rapariga Falando da vida dos outros, né Ah, bota na favela dele lá Pra ele trabalhar, porra Tá ligado? Ele não sempre quis ter uma favela Dê de presente Tá ligado? Então tem que fazer o bagulho como? Andar Tá ligado? Ah Caralho Todo mundo vê nós no bailão Tá achando que a vida é fácil Ah, galera Esquece que Que, porra A semana tem sete dias, mano Porra, a gente curte quanto? Dois dias, tá ligado? O resto do dia, como é? É na pista Ih, caralho Oxe Ei, menino Oxe, tá fazendo o que? Acordado aí, porra Nada Nada Porque desligou o PC Que eu cheguei aqui Quem? Quem o quê? Eu? Não 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 Foi tu não Vai, vai Pra cama dormir Que tá na hora, porra Oxe Acordado essa hora, caralho Daqui a pouco vai amanhecer Tu tem colagem amanhã, hein J.D. Eu sei, pai Eu tava jogando Buster Hunter, mano Caralho Caralho Ah, não Moleque viciado em joguinho, porra Eu já falei pra tu que jogo não dá vida boa pra ninguém, não, hein, porra Vai estudar e trabalhar nessa porra Pode até falar bocha aqui Eu quase acordei essa outra aqui, mano Caralho Nem saber Eu vou nem tomar banho também, mano Mas eu já tô tentando tomar banho Mas eu vou tomar banho, não Porra, se liga Já vai amanhecer já, meu parceiro Porra, a lua Ah, ah Vou do jeito que eu tô aqui Eu vou deitar Já é, já era Você tá indo deitar, mano Eu vou tomar banho, não Eu vou tomar banho agora, pô Vai tomar banho, Tuco Eu vou tomar banho aqui Vai, vai Tu primeiro lá Que a água fica fraca aqui Vai Vai, moleque Tomar banho é um careca Nos acessos do morro Dá duas piscadas Se não tu conhece a Glock rajada A tropa do urso tá fuda embolada Na pista é só Moleque trem bala Então nem tenta nem bota a cara Boca rajando, saindo As cargas O sistema me julga Tudo pela saco Consome os produtos Nos prédios da barra No PH O bonde é o bis Patricinha de fora Vem, dá pra bandido Vem, senta e deixar no sigilo Tu vai portar a peça do amigo Se tenta com a tropa Tu ganha estresse Se brecha Nós cancela o teu CPF Na fé no cruzeiro A tropa tá meca Caralho, que barulho é essa? Caralho, que porra é essa? Que porra é essa? Tá maluco? Caralho, JD Porra Tá maluco com esse barulho do caralho aí desce com essa moto cara na moral desce com essa moto, idiota você me chamou de idiota claro, você me acordou, amecil minha pai não tomou bem não, hein e daí, mano, não tem nada com ele? é ai, desce aí ai, ô, perigosa eu? tem outra perigosa aqui por acaso mas eu tô fulgando pode me chamar, bebê perigosa pelo amor de Deus ai, que história é essa que tu tá usando minha cama aí, pô ué, não pode não, tu tava aqui caralho, mas aí eu ia chegar eu queria dormir, eu vou dormir naquela cama velha lá que tu botou na minha casa, se tem essa aqui ai, meu Deus do céu é isso não, eu não fico mais aqui, já é, pô não, eu faço o que tu quer da tua vida, pô não mande tu mesmo, nós não tem nada ai, então por que tu tá reclamando, já que é pra fazer o que eu quiser é porque se eu chegasse aqui com a, com a, tá ligado? ué, tu não ia chegar, pô, tá maluco a casa do teu filho? a casa do teu filho a casa é você tem que respeitar, pô a casa é minha, pô se eu quiser encher de puta aqui, eu vou encher, pô então já é então vou chamar um monte de macho pra minha casa é, pode chamar, pô, pode chamar vou chamar pode chamar, pô, se quiser chamar, pode chamar é, é isso caralho, viu, mano vou até passar o rádio pro esquilo aqui deixa eu até colocar o fundo de ouvido aqui eu vou te meter a porrada ae esquilo, esquilo, tá na atividade? é, chão, fala mesmo e aí, cadê o filho da puta lá, parceiro é, tá lá no balde que tu mandou colocar, mano, que eu fiz onde é isso aí, porra, eu não sei onde é não é, vai lá na no QG lá que eu filmar o Black Belt, tá lá, tá ligado? ah, visão da boca, visão caralho, tá amassando o JD que é isso, hein, JD? hein, caralho pô, dessa, agora essa moto é minha ô, pai ô, pai tá pegando o meu aqui, mano tu vai chorar, pô, tu vai chorar? pô, homem não chora, não homem não chora, não igual eu choro, igual eu choro, pô bandido não chora, não, pô é isso, porra, é isso bandido não chora, não tá olhando porque esse olho é cheio de lágrima aí é o que, mano? não, não ah, visão, fica na ti olha lá, largou a motinha, lavou não quero, não quero perdeu na pista, hein, mano caralho, jantadei pô, tua mãe desceu pra pista botou a mão na tua cara e levantou a moto caralho deixa ela, mano ai, na moral, mano se fosse da minha época, pô esse bagulho não acontecia, não eu não preciso de moto, não pra fazer randandandandandandam ahahahah deve ser mesmo cadê o breakebrowt que tá na atividade ae, breakebrowt ae, meu breakebrowt e ae, já tá na atividade já, meu parceiro tô, né, meu breakebrowt tem que tá sempre, né daquele jeito mesmo cadê o filho da puta lá que o esquilo falou e caralho tá aqui mesmo, meu breakebrowt e caralho, que porra é essa? caralho É uma cadeia. É uma cadeia mesmo. Já sei onde eu vou colocar moleque que fica fazendo merda pela favela. Já sei o lugar. Ainda bem que ela passou merda, né, mano? Imagina se fizesse, mano. Tá aberto aqui, meu breakbelts? Tá aberto aí, meu breakbelts. É porque eu vim pra cá, né, porra. Meu Deus. Fica aí, fica aí em JD, caralho. E aí, cuzão? E aí, irmão? E aí, qual você do bagulho? Tu é do PCC mesmo? Do bagulho o quê? Só mesmo, mano. Mas não tem nada pra falar um caralho, porra. Ou tu fala ou tu morre, porra. Tu tá maluco, tu? Pô, então vai te ocorrer aí, irmão. Na trairagem aí, mas não tem nada pra falar não. Trairagem, trairagem, caralho, porra. Vou te amassar aí, vou te amassar aí. Não vai te amassar ninguém, não. Fica aí, porra. E qual foi do bagulho? Mano, eu só quero saber de um bagulho só, mano. O que o PCC tá fazendo aqui no Rio? Pegou a visão? Não, velho. Tava preso, né, irmão? Tava preso o caralho, porra. Tu viu ódio no presídio, não viu, não? Você estava fazendo alguma merda pra cá, porra. Tava num presídio e os caras me transferiram, né, meu aliado? Transferiu porra nenhuma, mano. Vocês saíram do batalhão, porra. Eu quero saber o que vocês estão fazendo aqui, porra. Porra, tava preso, meu troca. Tava preso. Mas o que o PCC tá fazendo aqui no Rio, porra. Tava fazendo porra nenhuma, caralho. Tô falando que tava no presídio e me achou aonde. O presídio não foi. Ah, vai falar não, vai falar não, né? Então é isso. Vou falar o que? Os caras estavam fazendo a porra da transferência pro presídio, né, meu aliado? É isso. É isso, o pau lixo do caralho. Ai, o... Ai, negão. Fala aí, chefe. O que aconteceu? Tá tudo bem? O que você tava fazendo aqui, mano? O que que tá fazendo aqui, mano? Vem, JTD, caralho. Vem, JTD, né, moleque... Eu vou te amassar, hein? Vai amassar ninguém, não, porra. Vai amassar ninguém, não. Vai pra lá, porra. Vai, vai, vai. Eu tô correndo lá, rapaz. Caralho. Ai, ô, negão. Moleque tá brabo, mano. Moleque tá... Vou te pegar, vou te pegar. Deixa eu trancar isso aqui, ó. Calma aí. Pronto, caralho. Moleque do caralho. Aí. Fala aí, chefe. O bagulho é o seguinte. Quem for ficar na atividade desse cuzão aqui, mano... Mano, sem comida. Só dá uma aguinha pra ele e foda-se. Tá ligado? Ele não vai falar, ele vai implorar... Moleque do caralho. Ele vai implorar pra comer e só vai comer quando falar o que o PCC tá fazendo aqui no rio, porra. Pegou a visão? Tranquilo. É isso então, porra. Pode deixar sem comida, só na água mesmo, porque... Se passar duas horas... Não, duas horas não. Quantas horas, mano? Se beber água que morre? Pô, vários dias. Ah, é dias? É dias, chefe. Ah, mas na dúvida, não deixa ele sem água não, tá ligado? Vai que ele morre aí. Eu preciso saber o que o PCC tá fazendo aqui no rio nessa porra, mano. Já é? Pode deixar. Porra, eu tô com cabelo grande, mano. Quê? Mas eu tô com cabelo grande já tem dois dias já. Já mesmo, pô. Até aplique, que eu fui modelo, porra, pra menina aí que tá abrindo o salão. Caralho. Tem um rabinho joelê safadão aí, ó. Tá vendo? É, pô, vim cavagar e você, mano. Puxar isso aí, ó. Ixi. Eu não gosto de piroca não, porra. Caralho, qual foi esse papo aí, xatadeiro? Ô, xatadeiro, pega a visão, porra. Deixa eu ver que hora é. Pega a visão, rapaz. Caralho, tu não tem aula agora, não? O quê? O quê? Tem aula, o quê? Vai ficar doido, porra. E o colégio? Colégio? Que colégio? Colégio, caralho, porra. Eu vou ligar pra tua mãe, hein, porra. Vou passar o rádio pra tua mãe, pelo amor de Deus, hein, porra. Tu quer ser amassado? Porra, tá ficando feio já, hein. Caralho, JD lá, sendo amassado pela mãe, todo dia lá na favela. Ah, porra, as ruas tá tudo comentando esses bagulhos aí, porra. É mentira, mano, é mentira. É mentira o caralho, que é mentira. O que acontece não? Na moral, mano, não. A minha reputação aqui tem que estar intacta. É, tô falando, tô falando pra tu, porra. Tu tá passando vergonha, porra. Não tô passando não, é mentira. Ah, daqui a pouco é a tropa do JD que eu fiquei sabendo aí. Já... Então eu tô sabendo eu mesmo, que tua professora lá me falou. Desse teus amiguinhos do caralho que tava naquele dia aqui. Farrando aqui na minha casa, aqui nessa... Ah, eu amassei eles. Amassou. Bora, vai se arrumar, vai pro colégio, hein. Já tô arrumado. Caralho, eu mesmo. Porra. Ah, qual foi? Tudo bom? Aí, bora... O que? Aí, bora ali, bora ali embaixo ali, porra. Eu preciso falar com o esquilo ali, bora lá. Dá licença. Caralho, JD, tu não tem o que fazer não, né? Com essa aqui que eu deixo aonde, mano? Não tem rampa aqui não, só tem escada. Bota nas costas, vai, vai. Ai. Moleque. Quem? Morreu. Morreu. Que negócio é isso aí que... Que... Minha mãe do JD tá expulcando o menino aí. Oxi. Eu vou denunciar lá pro negócio lá, hein. Que negócio? Ai, ei. Tá porra o menino ali, ó. Caralho, JD. Meu Deus, bora lá na distância. Caralho, levanta, levanta, porra. Mas que eu quebrei minha perna. Quebrou porra nenhuma, não. Tu vai pro colégio, vai. Meu braço, mano. Meu braço era a perna e o braço. Não. Tu vai pro... Tu vai pro colégio. Vai, vai, vai. Pega tua moto lá e vai pro colégio, hein, porra. Ah, não. Vou ter subiço. Será que eu vou dar um papo na tua professora lá? Eu quero saber se ela não foi pro colégio. Maria Eugênia? Vai, porra. Ai, ei, ei. Vai, 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 vai. Qual foi? Pede aula particular, mano. A aula particular tu tá precisando? Com a Maria Eugênia. Tu tá precisando mesmo de aula particular? Aham, com a Maria Eugênia. Já é, tá. Vou falar pra ela. Tem que ser só nós dois, no quarto. É, tranquilo, porra. É um lugar que não tem barulho. Tem mesa. Pode ir pra, pode ir pra. Vou falar com ela, porra. Eu só me concentro na cama. Que? É isso aí. É. Bora lá, bora lá. Ai, ai, ai. O que, o que, porra? Vou contar um bagulho pra tu. O dia desse eu tava lá na garagem, né? Eu tava rumo na minha cama pra dormir. Ai, ai, eu escutei um negócio. Ai, ai. Eita, porra. Mas deixa eu passar desse cara. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Tá diferente esse bom aqui. Ai, ai. Tá diferente. Fala, fala, Maria. Ai, eu escutei um barulho lá. No, no quarto do JD, né? Eu fui lá. Tava ele mexendo no computador lá. Com as fotos da, da professora dele lá. E ele mexendo no piti. Não entendi isso, não. Caralho, foi mesmo? Foi. Tava no Facebook dela lá. Mas ela tava pelada? Qual é o Facebook dela? Ah, tá. Tava no... Era no Facebook. Tu acha que o Facebook permitiu isso? Eu sei lá, porra. Não mexe nessas... Nesses bagulho aí, não. Caralho. Eu mexo. Eu mexo. Eu mexo. Vira, virou crime, meu. Da cagada? Virou crime. Da cagada, meu. Se tiver... Se tiver virado crime, pode colocar mais um aí na minha ficha aí, viu? Já estamos procurados por um monte de coisa mesmo. É. É isso aí. Ai, ai, ai. Esquilo. Esquilo. Porra, o bagulho lá ficou... O bagulho lá ficou como? Porra, quando foi que tu fez aquilo lá? Que porra... Tudo que eu faço é bom, meu irmão. Ah, faz favor. Ah, dá licença mesmo. Olha, olha isso. Cadê? Que eu mandei trocar. Olha aí, ó. Caralho. Tudo que eu faço é bom, mano. Porra, mas pra quê? Olha esse gato aqui. Esquilo. Qual foi? Tu tá... Tu tá de marola, hein? Fazendo caixa dois, né? Pra que tu bota dois corremão? Se um aqui já ia dar certo já, mano. É, porque tem gente que quer pegar de um lado e tem que pegar do outro, né? Ah, pra não tocar as mãozinhas, né? É, por causa do negócio lá, né? É, por causa do negócio aí, tá ligado? É, visão, visão. Porra, pode ir, porra. E aí, meu treco? Qual é a boa? Porra, eu já tomei uma. Quem quer bebida aí? Caralho! Tu tá virando alcool na trem, porra, mano. Deixa eu falar pra tu. Ele tá bebendo desde daquela hora lá, mano. Você foi dormir, tá ligado? Não parou ainda. Quem? Vocês dois? Não, ele. Caralho, tu ainda não dormiu, mano. E aí? Caralho, deixa eu ver aqui. Caralho, porra. Só cachaça, hein? Tá ligado, né, não? Tá mesmo, mofa. Bafo de quê? Ah, é. Agora faz isso na boca do, do, do branco, pra tu ver se não é bafo de rola. Ixi! Ih, caralho, qual foi desses fogos aí, mano? Caralho! Caralho, porra. Caralho, ano novo. Aí, da boca, qual foi, hein? Ô, chefe, vou nem te enganar, não, mas tem uma viatura aqui na frente, acho que tão roubando banco. Caralho, o banco aqui da frente mesmo? É, esse banco aqui, acho que é Itacu, Italu, alguma coisa assim. Porra, caralho, fodeu, que esse banco aí ninguém pode roubar não, mano. Caralho. Já era. Não, não, já era. Marca, marca um 10 aí, ô, negão. Fica na, na visão desses caras aí, deixa eles sair não, hein? Tem polícia já? Aí na frente? Tem, tem sim. Já é então, pô, vou tentar entrar em contato com esses filha da puta aí, do batalhão aí, mano. Já é, vou descer pra pista aí, contigo aí, mano. Já é, marca um 10 aí. Tá bom, Beto, tranquilidade. Valeu, valeu. Caralho. Caralho, tu viu aí? A polícia tá roubando o banco, mano, os caras ladrão agora, tio. Caralho, eu tava com rádio, porra. Caralho, eu escutei. Aí, tem. Mas é a polícia, a polícia que tá roubando, mano. Não é a polícia não, porra. É alguém que tá roubando e a polícia já brotou aí. Caralho, fica... Caralho, o Metraca tá vivo logo agora. Fica por aí, fica por aí, mano. Fica aí, fica aí, deitado aí. Não, só fica deitado aí, porra. É, bora, bora, bora. Não, não, vai acertar aliado, fica aí. Bora, 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 porra. Caralho, fiado. E esse... Fica aí, fiado. Bora, 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 porra. Esse banco aí ninguém pode roubar que tu fez o acerto lá, mano. Com o dono. Caralho. Puta que pariu, mano. bora, bora, bora. Cuidado, cuidado, tá. Faz barulho não, hein. Ah é, sai na frente, em breve. Vai, 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 vai. Faz barulho não. não porra aí qual foi qual foi negão qual foi o bagulho olha para saltar também ele cara eu conheço acho que sim acho que sim porra para estilo caralho conheço aquele cara que tá ali por quem quem é o roberval porra eu ver o roberval ali na viatura ele primeiro roberval caralho roberval porra esse moleque tá bêbado ali ó vai cair por puta que pariu não 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 o branco livre leva ele leva ele ali atrás ali segue o branco olha lá fica fica é acho que ele saiu com a mina dele que tá com filho e com tudo e escana fudeu aí eu se vou por esse banco aí não é a gente foi o contrato de um lasque é eu te falei antes de nós vir para cá resolver a responsa aí que os caras viessem a ter que fazer o bagulho é de proteger eles tá ligado foi mesmo porra a visão na cabeça dele eu acho que ele vai passar pelo menos meia hora desmaiado ali caralho por que eu tenho batado na garrafa de pinga para ele como é que eu tinha caralho calma aí calma aí vou ligar para o roberval aqui mano calma aí pegar mesmo ligar mesmo deixa eu ligar aqui mano caralho ainda bem que o roberval mano tá chamando caralho alô ai roberval fala meu pai tu ai viado porra é tu que tá na corrente do banco aqui viado é eu mesmo porra pega visão então roberval porra mano tem como tu se afastar não com a viatura aí não porra ou vai ter como não mas porque não por aí esse banco tá na minha responsabilidade tá ligado ninguém pode roubar aqui não na entrada da favela não por tu tá ligado como é que funciona esse bagulho por dá uma afastadinha aí por andar um jeito aí para tu por depois da melhor forma mas aí mas se eu não afastar aqui o cara vai roubar por vai roubar nada por tu fica assim então por por só se afasta e fica pro lado do teu batalhão lá que eu vou largar o aço para eles vão correr para lá tá ligado os que fugir tua massa eles na frente aí porra estou com refém aí porra melhor ainda por porque eles vão ver tu se afastando e eles vão sair pegou a visão porra e aí tem como fazer esse bagulho na melhor forma aí para nós aí porra depois vai rolar aquele agrado é com certeza porra tá ligado daquele jeito aí tá tranquilo então eu vou tirar a rapaziada daqui vocês faz o serviço aí visão da boca é isso valeu valeu o beval valeu mano valeu mas tamo hoje tamo junto por caramba deixa eu desligar aqui aí aí todo mundo na atividade aí ó já vamos descer ali de cantinho ali que a viatura vai sair os caras vão tentar sair mano assim que os caras sair nós vai largar o aço tá ligado que não vai ter refém vai ter porra nenhuma se deus quiser tá ligado então bora então bora bora desse todo mundo ali mano caralho eita caralho branco e porra deixa ele aí silêncio 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 bora 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 e aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Esse puto tá vivo? Pô, ele é muito feio, muito feio. Caramba, ele acabou um fuzil, pô. Tá vivo, filha da puta. Vai, vai, vai. Levanta ele e vamos levar lá pra cima, pô. Levanta ele. Vou puxar pela... Levanta, arrasta, arrasta, filha da puta. É isso. Bora, bora. Vamos sair da pista. Traz todo mundo. Traz, filha da puta. Ah, esse puto do caralho. Tá maluco, pô. Aqui, aqui, ó. Trinta mil na minha mão, de graça. Trinta mil, trinta mil de graça, porra. Os caras vêm roubar banco e se der prejuízo, nem cobre o roubo, tá ligado? Vou vender, vou vender pra comprar o meu dinheiro que eu tive que gastar com o japonês. Caralho. Caralho, falta muito, viu, mano? Que foi o dinheiro. Falta muito, viu? Falta muito. O japonês tá me devendo, viu? E que a boca do bicho tá vendendo. Caralho, ainda bem. Bora, bora. Caralho. Bora, arrasta seu desgraço. Pode arrastar pelo pé, porra.